Hoje é dia de cinema com o filhão, a Nora e eu, lógico. Depois eu mostro pra vocês. O que a gente veio assistir, amável? Gente, segunda vez, né? E eu fiz eles viram assistir comigo. Agora, gente, vocês têm que assistir esse filme. É perfeito, maravilhoso. Quem assiste, fala que é. Vou saber hoje, aí eu falo pra vocês.